O Evangelho é essa coisa de restauração de gente, de transformação de gente, de cura de gente, de impulsionamento de gente, o Evangelho pega alguém que nunca deu certo e faz dar certo, o Evangelho pega alguém que nunca acreditou em si mesmo e o cara fala a partir de agora, eu sou a bola da vez, o Evangelho traz libertação de gente cativa, viciada, aprisionada em vícios, em pecados, o Evangelho limpa esse negócio todo, o Evangelho faz uma família toda destroçada, arrebentada, se unir novamente, o Evangelho, o Evangelho é a coisa mais poderosa da humanidade, porque restaura na gente a capacidade de ser feliz com o que a gente tiver. Às vezes você não tem o que você gostaria, mas há uma felicidade, há uma paz, que só o Evangelho pode dar. Você chega na igreja e você encontra um monte de gente que foi bandido, sim ou não? O Evangelho. O Evangelho é essa coisa maravilhosa, por isso eu estou aqui para afirmar, que não é inteligente recusar o Evangelho. Ah pastor, o pessoal fala por aí, que o pessoal da igreja, o pessoal bobão, ignorante, não, não, não gente, deixa eu te falar, desculpa, mas quem não recebe o Evangelho, está dando mole. Não é inteligente, não vou chamar ninguém de burro, não é politicamente correto, mas não é inteligente. Passou, você estava com vontade de chamar de burro? Não, olha só, não julgue meu coração. Mas eu estou te provocando, para você entender, que quando a pessoa fala assim, não, não quero Jesus, não quero a Palavra de Jesus, que é o Evangelho, não quero, não é inteligente, não é sábio. Todo mundo que recusa isso, está dando mole, está vacilando, está jogando fora a oportunidade da vida. Você tinha que ter uma gratidão absurda, de ter se rendido a Jesus, de ter conhecido o Evangelho. Você era para dar festa todo dia, falar, eu tenho o Evangelho, porque o Evangelho é a coisa mais bombástica da vivência humana. Não dá para não se render a Jesus, esse é o tema de hoje, não dá, é absurdo, é loucura. Ah, não se render a Jesus, aí você fala, mas porquê então? Porquê? Ah, você quer saber? Eu quero te falar, abre em Marcos 16, abre em Marcos 16, que você vai ler um texto, que resume para a gente, porquê, que não dá para não se render a Jesus. Jesus morreu na sexta-feira da paixão, passou o sábado, ele na tumba. No domingo de manhã, um grupo de mulheres, decide no túmulo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus. Era um sinal de valorização de Jesus, de homenagem a Jesus. Elas vão lá na feirinha, compram os perfumes, as especiarias, e elas vão até o túmulo pensando, como é que nós vamos abrir a porta do túmulo, porque a pedra é pesada. Mas quando chegaram lá na porta do túmulo, a pedra estava removida. Elas falaram estranho, alguém abriu o túmulo, e elas entraram. Quando entraram, tomaram o maior susto. Tinha um anjo dentro do túmulo, e o anjo falou, vieram ver Jesus, né? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Elas começaram a tremer, assustadas com aquilo. O anjo fala para elas, olha, vai lá e avisa para Pedro, e para os outros apóstolos, que Jesus foi para a Galiléia, para eles irem para lá, que lá eles vão ver Jesus. As mulheres saem dali, e Maria Madalena, uma das mulheres, fala com os discípulos, ó, nós vimos Jesus, Ele ressuscitou, ninguém deu crédito. Mais dois discípulos que haviam encontrado com Jesus, voltam e falam, nós vimos Jesus. Os discípulos não deram crédito. Até que Jesus aparece para eles, e quando Jesus aparece para eles, eles estão comendo, Jesus chama a atenção deles, fala, olha, vocês deram uma olha aí, não acreditaram? E depois Jesus diz para eles, ei, eu tenho uma expectativa sobre a vida de vocês. Que vocês preguem o Evangelho por todo mundo, e anunciem que o Evangelho é a bomba atômica do céu, para explodir qualquer tristeza e angústia da vivência humana. Que o Evangelho é a bomba atômica do céu, para explodir qualquer resistência a sua felicidade. Preguem isso, anunciem isso. Meus amados, este texto nos mostra, porquê não dá para não se render a Jesus. Porque não é inteligente não se render a Jesus. Porquê pastor? Primeiro, não dá para não se render a Jesus, porque o Evangelho não tem preconceito com o nosso passado. Olha que coisa tremenda que aconteceu aqui. No versículo 9, a gente lê algo espantoso, diz assim, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Jesus, quando ressuscitou, normalmente a gente pensa, vai aparecer para alguém muito santo, alguém de uma vida muito bonita, um apóstolo, quem sabe alguns apóstolos, quem sabe Pedro, Tiago e João, ele vai aparecer para aquelas figurinhas carimbadas que estavam com ele sempre, mas não. A primeira pessoa que ele encontra, que ele se revela, ressurreto, é uma mulher que tinha uma vida esquisita, tão esquisita que ela tinha sete demônios, e Jesus havia expulsado sete demônios dela. Era uma endemoniada, uma mulher endemoniada que foi liberta por Jesus. E detalhe, alguns falam, a Bíblia é preconceituosa, ei, dá uma olhada nesse negócio aqui, olha que coisa tremenda, Jesus apareceu para uma mulher. Numa sociedade machista da época, não apareceu para um homem não, apareceu para uma mulher, e mandou que aqueles discípulos, ao escreverem a Bíblia, que registrassem que ele apareceu para uma mulher. Olha o resgate da figura humana, feminina que Jesus traz. Meus amados, queridos, o Evangelho entende, que alguém morto espiritualmente, só pode viver para o pecado mesmo. Mas que alguém que ressurge em Cristo, é nova criatura, e as coisas elas já passaram, e tudo se fez novo. Ah pastor, na igreja tem muito preconceito, opa, opa, opa. Aonde tem pessoas, você tem culturas, você tem experiências de vida, você tem aprendizagem de vida, você tem sistemas de comportamento, e essas pessoas não vão pensar todo mundo da mesma maneira. Então pessoas podem ter algum tipo de preconceito, o Evangelho não. O Evangelho mostra que Jesus não está nem aí, se a mulher era prostituta, se a mulher tinha uma vida torta, se a mulher era uma drogada, uma bêbada, não importa, ela foi liberta, sete demônios saíram. Jesus aparece para ela e fala, filho eu estou vivo. É lindo demais, ou não é? O Evangelho é o único lugar, que se você foi um bêbado, um traidor, um adúltero, se você teve uma sexualidade distorcida, que se você viveu uma afetividade completa, não importa. Jesus diz assim, olha, o que você fez não me importa, o que importa é o que você é. E se você quiser ser em mim, eu estou contigo. Ah não, mas eu tinha duas mulheres, eu tinha dois homens, eu tinha isso, tal, 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 eu vivi essa loucura do mundo. Ei, se você crer em mim, eu lavo o teu coração, porque o meu sangue te purifica de todo o pecado. É isso que a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O único lugar que você não é julgado pelo teu passado, é no Evangelho. É só no Evangelho. Em todo lugar tem uma conta, em todo lugar você tem um estereótipo, em todo lugar, é, mas você é o cara que é, ah, ah, no passado, né? Aí você é a menina que é, ah, ah, tem mulher prudente, mãe de filho, já está casada há 20 anos. Aí um dia ela passa no lugar, alguém fala, ah, é a fulana ali, alguém fala, ih, rapaz, tu sabe quem é ela? As pessoas trazem à tona, uma informação desnecessária, de uma mulher de família, já tem 20 anos casada. Alguém lembra de uma coisa errada que ela fez lá no passado dela. Esse é o mundo, o Evangelho não. O Evangelho, o cara chega aqui todo estragado, todo berrado, ele se converte, o pessoal chama ele de irmão. Fala irmão, fala minha irmã querida, amada. O Evangelho vira para uma pessoa que fez um monte de porcaria na vida, fala assim, vem cá, vai ser pastor ou missionário? O que você vai ser? Pastor, eu era garota de programa, eu era cafetino, é mesmo e agora? Vai ser líder das mulheres de ouro da igreja aqui? Das preciosas da igreja? Você vai ser o quê aqui? Porque o Evangelho mudou a sua vida, então o que você vai ser agora? Esse é o Evangelho, sim ou não? Esse é o Evangelho. Agora, como que você vai abrir mão do Evangelho que faz isso acontecer? Aqui na igreja, sentado aqui, tem ex-adútero, ex-traidor, ex-bêbado, ex-drogado, um monte de ex, um monte de coisa, que hoje é uma bênção nessa igreja. É um exemplo nessa igreja, é um modelo nessa igreja, abençoa a minha vida, eu aprendo com essas pessoas, por quê? Porque o Senhor vem no passado e fala assim, arrependeu? Me arrependi, zera, vamos começar de novo. Ai Senhor, obrigado, porque a gente pode começar de novo. Obrigado, porque a gente pode começar de novo. Obrigado, porque o perdão do Senhor é completo e hoje, eu e você podemos começar de novo. Mas também não dá, não dá para não se render a Jesus, sabe por quê? Porque é incontestável que o Evangelho muda radicalmente os valores da pessoa para melhor. É incontestável, quando a pessoa recebe o Evangelho, recebe Jesus, a vida dela muda, os valores, o que é valor? Ó, valores é o seguinte, os valores são prioridades internas que se expressam consistentemente em ações concretas, ou seja, os valores são as verdades de dentro da gente. É aquilo que você mostra quando você está desprevenido, quando você não está preparado para passar uma maquiagem, quem está entendendo? Porque às vezes alguém chega para você e faz uma coisa, você ficou com ódio, está querendo matar, mas você finge que está tudo bem. Você, ah não, tudo bem, tudo bem. Por dentro você está fuzilando, como diz o meu filho, Gabriel, você está pistola. Você está pistola, mas você bota uma maquiagem, mas o seu valor não é aquilo que você representou. O valor da gente é a essência, é a verdade da gente. E quando a pessoa recebe realmente o Senhor Jesus, recebe o Evangelho, os valores declarados passam a ser mais reais, porque normalmente nossos valores declarados não são reais, são falsos, são fake news. A gente diz que ama, que gosta, a gente diz que é assim, que é assado. A gente diz que valoriza a Bíblia, o evangelismo, que a gente está preocupado com o pobre, mas no fundo, no fundo, a gente está preocupado com a gente mesmo, com o nosso umbigo. Dá uma olhada só no versículo 1. Versículo 1 diz assim, Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quem era Maria Madalena? Uma endemoniada. Agora quem é ela? Uma adoradora. Ela mete a mão no bolso, ela compra os perfumes, as especiarias, para quê? Para glorificar Jesus, para exaltar Jesus, para valorizar Jesus, para honrar Jesus. Onde estavam os discípulos? Versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10. Incrível, hein? Olha os discípulos. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram lamentando e chorando. Essa mulher teve uma atitude, comprou perfume para lá honrar Jesus. E olha o detalhe. Quando Jesus morre, a impressão que dá é que ele fracassou. A impressão que dá é que ele não conseguiu. Que quem venceu foram os religiosos. Que quem venceu foram os soldados. A impressão que dá é que Jesus fracassou. Mas essa mulher, ela lembra do que Jesus fez na vida dela. Ela lembra dos sete demônios que ela tinha. Ela lembra que ela tinha uma vida torta, triste, amalgurada, depressiva. E que Jesus mudou a história dela. Então ela não quer nem saber se alguém acha que ele fracassou. Ela vai lá, pega o dinheiro dela, sofrido. Ganha com dificuldade. Compra os perfumes. Para ir lá, arrumar um jeito de remover a pedra. Para botar perfume no corpo de Jesus e falar. O Senhor morreu. Mas a minha honra está aqui. E os discípulos de Jesus. Olha o que o Evangelho fez. É incontestável. Os valores mudaram. Tiago e João, apelido dos caras. Filhos do trovão. Os nervosinhos. Os brigões. Os caras que escreveu no leu. O pau quebrou. O pau comeu. É assim a vida deles. Filhos do trovão. Aí o João vira quem? O apóstolo do amor. Quando você olha lá naquele quadro da Santa Ceia. Que é uma ficção. Ninguém sabe como foi realmente. Aí tem lá um discípulo. Com a cabeça no colo de Jesus. Quem é? É o João. Porque ele era o mais próximo. Tão próximo. Que lá na cruz. Jesus olhou para Maria e falou. Ela sabe que eu sou filho do Pai. Mas ela me deu leite. Vai ser difícil para ela entender esse negócio todo. Ele vira para quem? Para os irmãos dele de sangue? Não. Jesus vira para João e fala. João. Cuida da Maria. Ela vai precisar de muito apoio. O cara do trovão. O cara da briga. Agora é o cara da paixão. É o cara do amor. Esse é o Evangelho. O Evangelho muda os valores. E para melhor. Mudou tudo. Zaqueu. O cara era chefe da cobrança de impostos. O que ele fazia? Tinha que cobrar de você um imposto de tanto. Ele botava mais. Ele aumentava o valor. E ele botava no bolso dele a diferença. Roubava de todo mundo. Bandido. Safado. Odiado. Aí Jesus vai lá conversar com ele. O Evangelho chegou. Os valores dele eram. Tudo para mim. Tudo para mim. Aí Jesus chega. O que ele fala? Ó. Metade dos meus bens. Eu vou doar para os pobres. Eu não estou mais preocupado com o dinheiro. Eu quero o Evangelho. Aí ele fala assim. Para quem eu roubei. Eu quero restituir quatro vezes mais. Eu não quero só restituir não. Eu quero. De alguma forma. Reparar o dano que eu causei. E se eu ficar sem dinheiro nenhum. Não tem importância não. O que eu não posso perder. É o Evangelho. Coisa maravilhosa. Coisa tremenda gente. Um casal. Separado. A vida ruim. Torta. Casal aqui da igreja. Difícil a vida dos dois. Eles não eram crentes. Não queriam saber de igreja. Aí. Alguém trouxe. O marido. Eles estavam separados já aqui na igreja. Alguém trouxe o marido na igreja. Por um outro caminho. Alguém trouxe. Também a esposa aqui na igreja. A esposa ficou sabendo. Que o marido. Que ela estava separada. Estava em processo de divórcio. Estava vindo na igreja. Ligou para ele. Para eles conversarem. Quando ela conversou com ele. Ela falou assim. Alguma coisa aconteceu. Você tem que ver. Que casal mais lindo. Esse casal é hoje. Você tem que ver. Que coisa fofa. Você tem que ver. Quanto amor. Quanto carinho. Quanto respeito. Quanta consideração. Quanta afetividade. E os erros do passado. Foram deixados no passado. E lavados e remidos. Pelo sangue de Jesus. E o casal não quer mais tocar nesse assunto. Porque eles tem uma nova vida em Cristo. Em Cristo. Se inaugurou um novo tempo. Esse é o Evangelho. Como é que você pode recusar o Evangelho? Ah. O Evangelho é para a gente burra. Aham. É. Eu sou burrão. Burrão mesmo. Puxa. Mas se você é burrice. Eu quero ser emburricado. Meu Deus do céu. Gente. A gente melhora os nossos valores. Como é que alguém pode rejeitar o Evangelho? É a única fonte religiosa que faz isso. Muda os valores. Ah não. Mas tem umas religiões. Que as pessoas fazem isso. Porque elas vão aprimorar no Evangelho. A gente não faz para aprimorar. Não. A gente faz por uma expressão de amor. A gente não faz em troca de nada. A gente não faz para poder melhorar nisso. Melhorar naquilo. A gente faz porque Jesus fez por nós. Só podemos fazer para os outros. Terceiro lugar. Antes de eu ir para o terceiro lugar. Deixa eu te contar uma coisa. Quando nós fomos comprar essa propriedade. A gente tinha que dar uma entrada. Uma pessoa que eu não sei quem é. Deu cem mil reais. Até hoje não sei. De repente você vai falar assim. Fui eu. Até hoje não sei. O que faz uma pessoa que eu acho que nem era da igreja. Dar cem mil reais. Para ajudar a gente. A construir esse lugar. Para você estar sentado hoje. Aquela pessoa teve os valores dela transformados. E ela falou assim. Eu vou fazer alguma coisa. Para que aquele povo. Lá no dia da eleição do segundo turno. Esteja lá na igreja sentado. Ouvindo a palavra. Ele contribuiu para você estar aqui. Você nem sabe quem é. Nem eu sei. Tentei descobrir. Não consegui. Queria agradecer. Não pude. Valores. O dinheiro não era mais importante. O sonho era mais importante. Para aquela pessoa. Meus amados. Em terceiro lugar. Você não pode. Não se render a Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho. Não despreza. Mas trata o pecador. Quando a gente vê um pecador. A gente não tem que falar para ele. Ah que lindo o teu pecado. Não. Isso não é amor. Concordar com o erro. Não é amor. É frouxidão. É palhaçada. Todo mundo que está no erro. Precisa saber que está no erro. Isso é muito mais justo. Isso é muito mais puro. E muito mais honesto. Isso é muito mais restaurador. Agora dá uma olhada no versículo 11. No que vai acontecer. Versículo 11 diz assim. Quando ouviram que Jesus estava vivo. E fora visto por ela. Não creram. Maria Madalena vai lá e fala para os discípulos. Ei, Jesus ressuscitou. Sabe quem duvidou? Os caras que viram Jesus ressuscitando Lázaro. Sabe quem duvidou? Os caras que viram Jesus multiplicar cinco pães e dois peixinhos. E alimentar dez mil pessoas. Sabe quem duvidou? Os caras que viram Jesus curar um cego de nascença. Sabe quem duvidou? Os caras que viram uma mulher do fluxo de sangue. Que tinha doze anos com problema a ser curada instantaneamente. Sabe quem duvidou? Os caras que foram lá na casa da menina que estava morta. E Jesus falou assim. Levanta a menina. E a menina levantou. Sabe quem duvidou? Os caras que viram Jesus parando uma tempestade. Falando tempestade já deu. Já deu. Sabe quem duvidou? Os caras que viram Jesus andando sobre as águas. Pô, é brincadeira, né gente? Pô, é brincadeira, né? Arrumar o que fazer, né? Pô, esses caras não podiam duvidar que Jesus ressuscitou. Mas duvidaram. Pecaram, não pecaram? Pecaram. Aí, no verso treze, diz assim. Eles voltaram e relataram isso aos outros. Mas também nestes, eles não creram. Mas dois vieram e falaram com os discípulos. Já é o segundo testemunho. Ó, nós vimos Jesus ressurreto. Os caras, ah, duvido. Pô, pelo amor de Deus, gente. Dois recados, eles duvidando de Jesus. Duvidando que Ele era o Filho de Deus. É muita sem-vergonha isso. É muita incredulidade. Esses caras viram tanta coisa poderosa. Mas, gente. No versículo catorze, Jesus encontra com eles. Aí, tomaram um susto. Jesus confronta. Jesus não deixa de falar, vocês estão errados, não. Olha aqui no versículo catorze. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Jesus encontrou com eles e falou, que papelão, hein? Eu ainda avisei para vocês, eu falei, olha, esse templo é derribado, em três dias eu levanto. Eu falei para vocês, eu vou ressuscitar. Vocês duvidaram? Pô, que papelão. Aí você diz assim, ah, Jesus aí desistiu dos caras. Não. Porque o Evangelho, ele não despreza, ele trata o pecador. Ele não concorda, ele aponta o pecado, mas ele restaura e salva o pecador. Olha o que está aqui no versículo quinze. Diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Depois que ele mostrou o erro deles, ele disse, gente me ajuda aí por favor com as crianças. Depois que ele chegou e falou, olha, vocês erraram, vocês fizeram uma coisa que não foi legal, vocês foram incrédulos. Vocês duvidaram, o quê que ele fez depois disso? Falou, ó, peçam perdão ao pai e vamos recomeçar. Eu acredito em vocês. Ele vira para eles e fala assim, agora que vocês viram que é verdade, que eu estou vivo, saiam pregando isso para tudo quanto é lado, saiam falando para todo mundo, saiam depositando fé no coração de cada pessoa, saiam demonstrando o meu amor para cada pessoa, metam bronca, mudem o mundo. Os caras saem dali, ousados. Os caras saem dali, tomados pela intrepidez. Eles começam a anunciar o Evangelho para tudo quanto é lado, com uma força tal, lá pelas tantas eles olham para Tiago perder o pescoço. E eles continuam, lá pelas tantas, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E eles continuam, eles não param, mesmo quando seus amigos soldados morrem na batalha. É incrível como que a gente não pode rejeitar o Evangelho, porque o Evangelho não despreza mesmo a nossa incredulidade, mesmo a nossa pecaminosidade. Ele nos trata e Ele acredita na gente. Que coisa linda! Uma igreja que não fala do pecado não é bíblica. Não, a gente aqui só canta louvor, e a gente fala que Deus é bom, que Deus é vitória. Respeita as igrejas que tem essa linha, mas não é bíblico isso. A igreja tem que apontar o pecado e falar, pecado é pecado. Sexo é só homem e mulher dentro do casamento, ponto. É bíblia. É a Palavra de Deus. Acabou. Droga é pecado. Pecado, acabou. Não tem isso. Ah não, vamos legalizar, descriminalizar. Não, não, não vai não. Aborto, pecado. Pecado. Não cabe a gente tirar a vida de ninguém. Pecado. O que é pecado é pecado. Mentira, pecado. Fazer uns acordos, dar para arrumar o dinheiro por fora, no governo, pecado. Pecado. Adulterar, pecado. Negar sexo para o seu marido, só porque ele não fez alguma coisa que você queria. Deixar ele na febre do rato, pecado. Pecado. Pecadão. Esse é o mais. Os homens que me apoiam, digam sim. Gente, pecado. Pecado. Você casa, o cara fica na maior fissura, se amarra na tua. Não. Falou com a minha mãe, eu não gostei. Pronto. Dá um gelo de dois meses. Pecado. 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 Falta de respeito. Com o desejo que esse homem tem por você. Pecado. Isso não ajuda o teu casamento em porcaria nenhuma. Ah, gostei desse termo, porcaria nenhuma. Pecado. Queridos. Em quarto lugar, porquê que você, porquê que não dá para não se render a Jesus? Porquê que não dá? Porquê? Porque o Evangelho nos dá a oportunidade de viver um propósito de Deus. Não dá para abrir mão do Evangelho, porque ele nos dá propósito. Olha o versículo 15, ele virou para os discípulos e falou, saiam pregando o Evangelho. Gente, a gente ganha sentido na vida. A gente se une a Deus, num propósito de Deus. Não num propósito nosso, mesquinho, humano, limitado. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus virou para eles e disse, olha, pregue o Evangelho. Fale para todo lado, que vocês são meus. Que vocês são meus servos. Você foi chamado para ser um ministro de Deus, um príncipe de Deus, uma embaixatriz de Deus. Um representante de Deus. Nos dá sentido de vida. O Evangelho. Pastor, eu pensei que o sentido da minha vida era ser engenheiro, administrador, médico, manicure, pedreiro. Ei, deixa eu te falar. Quando a gente ia lá para a empresa, o engenheiro ia e fazia projeto de engenharia. E fazia obra. E a gente não pregava o Evangelho. Mas o diabo falava. O diabo falava. Um engenheiro falava para o outro. Eu trabalhei em empresa de engenharia. Prestei serviço em empresa de engenharia. Um engenheiro falava para o outro. Pô, aquela secretária ali, hein? Pô, eu vou pegar. O diabo falava. Mas o crente, não, se eu estou aqui para trabalhar. Ele não falava. Quando a gente ia para o futebol, a gente ia lá e jogava pelada. Comia um churrasquinho, batia papo com os amigos. Mas a gente não pregava o Evangelho. Mas o diabo falava. Meu irmão, tem umas mulheres aí, não sei o que lá. Um lugar maneiro. Para uma festinha. Vamos lá. E tal, tal. Toma mais uma aí. E tal. O diabo falava. Bebe mais uma. Bebe mais uma. Prova essa aqui também. O diabo falava. A gente calava. Quando você é médico, ia lá para o hospital. Chegava lá. Aqui a receita, tal. Toma esse medicamento. Três vezes ao dia. De oito a oito horas. Papapá. Tal, tal, tal. Vocês só faziam o seu ofício. Mas o diabo falava. O diabo falava. Cara. O que que tem que tu levar uns negócios desse aqui, ó. Do hospital para casa. O que que tem? O que que tem você tirar um benefíciozinho? O que que tem você se envolver com uma mulher aqui? Uma mulher. Tua mulher não está vendo mesmo? Que os olhos não veem, o coração não sente. O que que tem? O que que tem? O diabo falava. Quando você ia para a escola, para a faculdade. Você ia para lá para a faculdade. Não vou lá para tirar nota boa. Fazer minha prova. Dar meu testemunho. Você ficava calado. Não pregava. Mas o diabo falava. O diabo falava que a família não está com nada. Que os seus pais são burgueses. Que o que importa mesmo é a luta. A luta social. Que o mundo é todo racista. Que todo mundo é contra todo mundo. Que os brancos não gostam dos negros. Os negros não gostam dos brancos. Que a gente aqui nesse país aqui. A gente nem é misturado. Que a gente aqui é um bando de classe. Um odiando o outro. E eles ficaram ouvindo essas porcarias todas. Só aumentou. Só aumentou a contenda. Não aproximou nada. Ajudou? Ajudou nada. Eles ficaram ouvindo lá que a maconha é maneira para caramba. Maconha é legal. Vai ficar maneiro maconha. Mas quando esses meninos que fumavam maconha lá. Depois ia assaltar para poder ter a maconha. E morria. Tomava um tiro. Alguma coisa. Ninguém ia lá no enterro não. Mas a gente não pregava não. Mas o diabo falava. Ei. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso chamado é para pregar onde a gente for. Ser médico, engenheiro, administrador, manicure, pedreiro, pintor, padeiro. Isso tudo é o nosso ofício para poder executar o nosso plano maior. Falar do amor de Deus. Nós estamos nessas funções para nessas áreas todas representar o Mestre Jesus. E as pessoas estão do nosso lado. Esperando uma palavra. Esperando uma chance. Esperando que a gente olhe para o lado. E tenha um pouquinho de amor. Mas a gente cala a boca. É querido. E o Senhor fala que se a gente abrir a boca. Sabe o que vai acontecer? Versículo 17. Diz assim. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes. E eles ficarão curados. Ele diz. Se você decidir pegar a tua profissão. O teu trabalho. A tua condição de dona de casa. O que for. E transformar isso em uma agência do reino. Se você começar a ser um pregador da palavra. Eu boto o meu poder na tua vida. Eu boto o meu poder. Naquela época. As pessoas passavam por muitos lugares com serpentes. Ele está falando. Pode ir. Que eu garanto. Se serpente morder. Quem morre é serpente. Quem morre é serpente. É a garantia do Senhor. Para terminar. Não dá. Para não se render a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nos garante a salvação. A vida eterna. Não dá. Quem crer e for batizado. Será salvo. Mas quem não crer. Será condenado. O Evangelho. Faz com que a gente seja salvo. Ainda que nessa vida. A gente tenha muita luta. Muita frustração. Muitos problemas. Muitas incertezas. O Senhor está dizendo. Olha. Eu vou cuidar de você nesse mundo. Mas eu te garanto uma coisa. Eu não vou só cuidar de você na eternidade. Eu vou fazer de você. Um príncipe. Uma princesa na eternidade. Reinando comigo. Lá você não vai sofrer mais nada. Lá você não vai viver mais nenhuma dessas dores. Lá você não vai ter mais dificuldade nenhuma. Lá você não vai ser mais essa pessoa. Que você olha para o espelho e não gosta. Do que você vê. Lá vai acabar isso. Lá você vai ser pleno. Pleno em mim. Meus queridos. O Evangelho mostra que a fé em Cristo garante a salvação eterna. Como abrir mão disso? Ah, mas tem uma religião que fala que vai ter 40 virgens se morrer pela causa. Mentira. Ninguém vai ganhar 40 virgens. Nenhum Deus verdadeiro vai dar urgia para ninguém. Mentira. Ah, não. Mas vai reencarnando. E vai melhorando. E vai melhorando. E vai reencarnando. Vai melhorando. Mentira. O mundo está só piorando. Mentira. E a população está só aumentando. Onde é que estavam essas almas que estavam paradas aí? Está só aumentando o número de gente. Mentira. Não vai reencarnar não. A Bíblia diz em Hebreus 9,27. Que o homem está ordenado a morrer uma vez. Vindo depois disso o juízo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Ah, mas eu acredito na reencarnação. Você pode acreditar. Mas você não tem base nenhuma. A palavra de Deus não diz isso. Não diz isso. Você quer acreditar? Você tem que ter mais fé do que eu. Porque eu estou acreditando na palavra de Deus. Do Evangelho. Que muda a vida das pessoas. Por isso que eu creio do Evangelho. Ele mudou a minha vida. Você quer que ele enfábula? Para você falar assim. Ah, se eu não viver uma vida legal. Vou ter outra chance? Não. A Bíblia diz que é uma chance. É uma vida. Você tem que fazer o melhor com essa vida. Sabe o que acontece? Que essas crenças tiram da gente a auto-responsabilidade. De que você tem que ser melhor a cada dia. Gente, eu quero concluir dizendo. Você não pode abrir mão de se render a Jesus. Não é inteligente. Jesus está esperando você hoje. Para mudar sua história. Jesus está esperando você hoje. Jesus está esperando você co daughter. ConsESSno para mim. Você está esperando você hoje. Primeiro.